Olá! Música do Firehouse e Love of Lifetime. Introdução. Tá um tom de sol. Seria uma sequência... Tem duas variações rítmicas, mão direita. A semicolcheia, direto. Depois com a iacolcheia e a semicolcheia. Então tá, 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 pra dar o baixo destacado. Para a introdução, também um pouco da parte da voz. Seria sol. Dois grupos semicolcheia. Depois, Ré com baixo e Fá sustenido. Aí começa o tá, tá, tá. E uma semicolcheia, um grupo, tá, tá, tá. Seria o Mi, Mi menor. Tá do Sol, né? O 6 do Mi. Depois o Ré, que é 5 de Sol. Então a introdução é a parte 1A, né? Com um B, depois diferente. Então é... Aqui o baixo. Aqui o dengan o Lago Jardim 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 JardimWiLiRiLiRani. Aqui eles habitam, mas notes de '' coordeneta eller��는''